Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje nós vamos precisar de mamão, como vocês estão vendo, para fazer nossa receita, gente. E eu já tirei aqui um pedacinho e agora eu vou amassar aproximadamente umas duas colheres de sopa de mamão. Este mamão que eu estou utilizando aqui, ele é o mamão papaya, mas vocês podem utilizar qualquer mamão, pois todos os mamãos de todas as espécies contém benefícios aí para a pele. Essa máscara tem como intuito clarear manchas e também rejuvenescer. Então, se você está com linhas finas, marcas de expressão, as famosas rugas chegaram e você se sente incomodado, que tal preparar? Eu lembro você que antes de aplicar, é necessário fazer um teste alérgico. Se você não sabe, fica até o final que eu vou te ensinar. Depois que você amassar totalmente o mamão, aí você vai adicionar uma colher de açafrão. Sim, o açafrão é facilmente encontrado em supermercados e também em lojas de produtos naturais. E é super acessível, gente. É aquela especiaria que também é conhecida como cúrcuma. Então, é bem fácil de encontrar, né? É isso que você vai precisar. E aí você vai misturar tudo muito bem. Mistura aí até ficar nessa consistência. Olha como ficou bonito, né, gente? E agora você vai acrescentar junto aí ao açafrão uma colher de óleo de rícino e vai misturar. Se você não tiver o óleo de rícino e quiser substituir pelo azeite de oliva, fique à vontade. Pode substituir, afinal o azeite de oliva é rico em vitamina E e faz muito bem para a pele. Para aplicar, você primeiro passa um pouquinho no seu antebraço, verifica se ficou vermelho, coçando ou irritado. Aí não ficou? Aí sim vocês vão aplicar a mistura na sua pele. Faça movimentos circulares para cima e deixe por aproximadamente 20 minutos sempre massageando. Faça isso aqui três vezes na semana e depois de um mês. Volta aqui e me conta. Eu tenho certeza que você vai ter só notícia boa. Eu gosto de remover com um lencinho, esses lencinhos mesmo umedecidos, porque aí a pele não fica amarelada. Mas se você não tiver e for remover com água e sabonete, você utiliza depois um algodão molhadinho no leite se por acaso ficar amarelo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.